Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! E o momento tão esperado chegou! A SpaceX entregou meu kit com a antena do Starlink e vamos mostrar tudo pra vocês. Claro que ainda teremos um review e um teste de velocidade e latência, mas vamos a um passo de cada vez. Pra começar, quanto que custou essa brincadeira? Meu depósito de reserva do Starlink foi realizado em fevereiro de 2021, mais de um ano atrás, num valor de 99 dólares, cerca de 550 reais na época, mais o IOF, o que fica em torno de 600 reais. Mas isso foi só pra conseguir um lugar na fila, pois o kit com a antena custa 500 dólares, dos quais são descontados os 99 da reserva. Este valor é cobrado apenas como a Starlink te avisa quando você pode pedir o envio da sua empomínia. De acordo com a nota enviada pela SpaceX, foram 3 mil reais do kit da antena e 365 reais de frete. O que dá 2.893 reais e 47 centavos, já descontando o depósito feito lá atrás. Com os impostos, aí sentimos a pancada, pois são quase 1.800 reais para o governo, o que deixou o meu valor final em 4.686 reais e 51 centavos. Um valor salgado, sabemos, mas que para quem necessita do serviço é interessante. Mesmo com a mensalidade sendo algo igualmente caro, na faixa dos 730 reais. O meu pagamento do kit foi realizado no dia 31 de março e a entrega foi feita no dia 8 de abril, via DHL, vindo da cidade de Louveira, aqui em São Paulo, onde fica o galpão da SpaceX. Que por sinal, é o logo dela que está estampado aqui na nota fiscal. Mas vamos ao que interessa. Então vamos abrir essa caixa gigantesca. A caixa é muito grande mesmo. Essa caixa tem aproximadamente 1 metro de comprimento e ela pesa tranquilamente uns 10 quilos. Não menos do que isso, tá bom? É bem pesado mesmo. É ruim de carregar, é péssimo, mas vale a pena, vale o esforço. Aqui é uma coisa interessante, que além do logo da Starlink, aqui tem um logo da SpaceX. Dá para ver claramente de quem que é. Então vamos abrir aqui. Dentro do possível, isso aqui é muito grande. Olha só, hein? Então temos aqui um papelzão, afinal custou 5 mil reais. Então eles mostram basicamente o que você tem que fazer sem nada escrito. Então tem aqui uma indicação da antena, onde você tem que ligar e também onde você tem que conectar no seu celular. Vale a pena lembrar que o Starlink é um serviço que você não precisa posicionar a antena. Você só liga ela na tomada e ela automaticamente se encontra a melhor rede possível, os melhores satélites mais próximos e se conecta automaticamente. Então nela já vem o próprio roteador. Você não precisa de um roteador seu, só se você realmente quiser, mas não tem necessidade. Bom, agora tem aqui o plástico, que fica em cima da proteção. Plásticozão grandão. E aí agora começam as coisas mais interessantes. Então aqui tem o modem, tá certo? Esse aqui é o modem que você só liga ele na tomada e o cabo, que já vem até conectado aqui dentro. Ele tem uma outra saída auxiliar aqui também de rede, que provavelmente é para você ligar em um roteador separado. Então você só precisa da antena, dos cabos e disso daqui, para você conseguir fazer a sua conexão com o seu Starlink. Seguindo, temos aqui um manual, tá certo? Um manual. Aqui é uma parte mais regulatória mesmo, um papelzão enorme. Só tem vários idiomas, inclusive português do Brasil. Então aqui tem a base. É uma base bem resistente, feita de metal. Tá bom? É bem duro, por sinal, porque afinal ela tem que aguentar a antena, que é pesada. A gente tem aqui uma fonte, essa fonte onde vai sair o sinal aqui, vai dar toda a energia para a parte do modem. Então acho que é para isso que serve a tal da saída auxiliar que tem ali. Então aqui atrás tem uma inscrição do Starlink mesmo, tudo, as informações, quem faz toda a aprovação regulatória. Aqui ele já veio com o pino no formato brasileiro, de três pinos. Então você não tem problema de adaptador. Por sinal, como é um equipamento que foi homologado pela Anatel, ele tem que estar no formato brasileiro. Aí aqui a gente tem um cabo de rede, que ele não fala qual é o tipo do cabo aqui, mas provavelmente é um cabo de alta velocidade. Eu não estou achando aqui qual que é o número, mas não tem problema. E agora vem a estrela da brincadeira toda, né? Então a gente precisa tirar uma grande quantidade de cabo, tá? Uma grande quantidade de cabo mesmo que vem dentro, ó. É muito cabo, isso aqui é um cabo de rede. Esse cabo aqui sai diretamente da antena da Starlink, tá bom? Então eu vou deixar ela aqui, porque eu preciso tirar a outra proteção. Uma baita de uma outra proteção que tem aqui. E agora vamos tirar o prato. Prato ou antena, como você quiser chamar. Nossa, isso aqui que é o pesado. Isso aqui é a antena do Starlink, tá bom? Isso aqui é o que faz a coisa toda ser muito cara. Essa aqui não é uma antena comum. Ela é uma antena que tem vários receptores espalhados por toda essa área aqui. E pra você ter uma ideia, mesmo pagando esses 500 dólares nesse kit, a SpaceX tem prejuízo de cerca de mil dólares em cada um deles, tá bom? Eles ainda estão desenvolvendo essa tecnologia pra baixar o custo e, consequentemente, fornecer um serviço mais barato. É caro? É caro. Mas é pra aplicações específicas. Então isso aqui é muito, muito, muito pesado. E a gente vai retirar daqui. Assistente, por favor, retire a caixa. Então, agora temos aqui a nossa antena e a gente vai montar essa antena aqui. Então a gente pega essa base agora e a gente vai colocar aqui. Eu vou tentar fazer o possível pra cabine da câmera, porque tudo aqui é muito, muito grande. Esse cabo, por exemplo, é muito pesado, tá? Parece que não, mas é muito pesado. Mesmo sendo um cabo de rede, você já embolou tudo. Ele é reforçado justamente pra aguentar, porque isso aqui fica no tempo, né? Isso aqui fica a céu aberto, né? Então ele é feito pra esse tipo de aplicação. A gente movimenta aqui. Aqui dentro, obviamente, não vai pegar sinal, tá bom? Então a gente não precisa nem se preocupar com relação a... Ah, mas vai funcionar ou não vai funcionar. Depois a gente vai fazer os testes bonitinhos. Eu moro em apartamento. Consequentemente, como eu já falei, o Starlink não é a melhor opção pra quem mora em prédio, tá bom? Isso aqui é uma opção pra quem mora em casa e no interior. Então a fonte aqui, ela é bivolt. É uma fonte de 56 volts e 1.6 ampere. É uma fonte fortinha, tá? 180 watts. E é super simples, tá? Ele tem uma conexão por cor aqui. Então você vai ligar o cinza no cinza, tá? E o branco no modem branco. A prova de idiotas. Então agora a gente vai ligar, puxar uma extensão ali só porque não cabia. E vamos ver o que vai acontecer. Ela vai se mexer. Então eu vou até segurar aqui pra não ter problema. Vamos ver. Sério mesmo? Comigo não vai funcionar. De qualquer maneira, é um prato muito grande, tá? É uma coisa realmente pra ficar numa área externa. Ele é pesado. Acredito que ele também tem um pouco de peso pra poder ser resistente e não cair facilmente. Mesmo assim, é bem robusto. Agora foi. Olha lá, tá vendo? Ele não vai achar nada, tá? Ele vai tentar buscar alguma coisa, mas ele não vai encontrar porque estamos num ambiente fechado. Então o que ele vai fazer? Ele vai para essa posição vertical porque é onde ele tem a maior chance de encontrar alguma coisa. Com isso, falta ainda fazer os testes, tá? Ver como que é a velocidade, como é a latência e tudo mais. Pra que a gente tenha a ideia se esse serviço realmente faz sentido aqui no Brasil. Pra você conectar com a Starlink, você precisa pegar o seu celular e conectar na rede dela, tá bom? Você baixar o aplicativo de Starlink e fazer essa configuração. E aí você faz e ela vai poder usar. Aqui como a gente tá num lugar fechado realmente, ela não vai funcionar. Mas ela tem a redezinha ali bonitinha no seu celular. E você conectando, ela já vai fazer algumas configurações. Então, em outro vídeo vamos montar essa antena aqui no topo do prédio e mostrar pra vocês como é a recepção do sinal, velocidade, latência e a facilidade de uso. Algo que por sinal é uma das coisas mais importantes do serviço. Vale lembrar que a Starlink não é um serviço concorrente da fibra ótica, principalmente em regiões populosas. Mas um serviço para locais remotos que não tem nenhum tipo de infraestrutura e que ainda assim precisam de internet de alta velocidade. O que pode mudar todo o desenvolvimento local. Esse é o primeiro serviço de telecomunicações em escala global, contando inclusive os polos. Algo que não existe hoje. E as possibilidades são infinitas de como aproveitar os benefícios que uma conexão de boa qualidade pode trazer. Sabemos que ainda é para poucos, mas o futuro terá a concorrência de grandes players como a Amazon, como a Kuiper e a OneWeb. Então, invariavelmente, o preço vai cair nos próximos anos. Mas para não perder o review e os testes da Starlink, deixe o seu like nesse vídeo. Além, é claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os vídeos e lives do Space Orbit. Confira na descrição a lojinha do Space Orbit com nossos produtos espaciais. Assim você ajuda a gente a conseguir pagar esta caríssima antena. Então, um beijo no seu coração e até mais. Tchau!